Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é domingo, dia do Senhor, e nós queremos meditar a Palavra. Queremos também entregar tudo aquilo que aconteceu ao longo desta semana e já projetar também uma semana abençoada para todos nós. A você que hoje irá participar da missa também, prepare-se bem, meditando a Palavra de Deus. Você que vai visitar alguém, que essa visita seja um momento agradável, sem assuntos de conflito, mas que nós possamos viver em paz. Da mesma forma, quando você acolher alguém, receba essa pessoa com muito carinho no coração. Receba essa família com muito amor. Faça com que todos possam se sentir bem na tua presença. Assim como a Madre Teresa de Calcutá nos ensinava, dizendo Jamais permita que alguém saia triste da tua presença. Que assim nós possamos viver esse domingo na paz do Senhor. Que nós possamos nos preparar para a Eucaristia e estar com o coração aberto para receber a graça de Deus. Obrigado a você que reza sempre junto comigo, a você que compartilha, que curte todos os programas que são produzidos, todos os momentos de oração, enfim, momento de oração do terço, evangelho do dia, também o terço da Divina Providência na parte da noite. Obrigado. E sejam todos muito bem-vindos à minha casa. Vamos meditar a Palavra? O Evangelho de hoje é retirado de Lucas, capítulo 16, versículos 19 até o versículo 31. O texto diz assim. Naquele tempo Jesus disse aos fariseus. Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico e, além disso, vinham os cães lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou. Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu. Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E, além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu. Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho cinco irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu. Não, pai Abraão. Mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse, se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, neste domingo, nos convida a refletir sobre estes dois personagens, o rico e o pobre Lázaro. A forma como que cada um conduzia a sua vida. Um esbanjando, o outro tentando matar a fome. Um tendo tudo, outro nada. Porém, Jesus diz, agora a vivência é assim. Diante de Deus, as situações se invertem. E é interessante nós pensarmos sobre isso, porque não é aquilo que nós temos, mas o que nós fazemos com aquilo que temos. Muitas pessoas podem ter muitas posses, mas um coração desprendido, um coração que saiba ajudar os outros. não digo na forma de assistencialismo, mas ajudar para que os outros também possam crescer. Eu não concordo com o assistencialismo. Eu acho que as pessoas precisam ser acompanhadas, e elas mesmas, buscando, para que outro, em outra situação, essas mesmas palavras, essas mesmas pessoas possam ajudar aqueles que estão na dificuldade. Se nós trabalharmos simplesmente com assistencialismo, nós não vamos fazer com que as pessoas cresçam. Nós vamos estar dando, dando, e as coisas só se repetem. sempre, todo mês, a mesma coisa, passa ano e outro ano, e a gente vê que as pessoas estão na mesma. Então, eu não concordo com isso. Isso é uma opinião minha. Jesus faz com que a gente veja a situação daquele que tem mais e daquele que tem menos. E aí, Ele quer que a gente tenha essa consciência. Um poderia ter ajudado o outro? Sim. E os dois poderiam ter se salvado? Também. Mas por que aconteceu o contrário? Um se salvou e o outro se perdeu? Porque aquele que tinha muito, pensava somente nele. Ele queria fazer o seu lado. Queria viver a sua vida. Ele não estava se importando com a dor do outro. Eu creio que esse ensinamento é importante para nós. Nós levamos em conta o sofrimento do outro? Nós rezamos por aqueles que estão com dificuldade? O que nós fazemos quando nós nos colocamos em oração? Pensamos em nós? Ou num contexto? Aqueles que têm? Aqueles que não têm? E aqueles que não têm? O quanto que não têm? Porque às vezes as pessoas dizem que não têm para investir em outras coisas. Então, tem assuntos ligados à economia que são um pouco mais delicados. Tem muita gente que age pela malandragem. Então, tudo é muito delicado de ser estudado, tudo é muito delicado de ser falado, explanado. Eu creio que cada um precisa colocar a mão na sua consciência. O que eu estou fazendo com a minha vida e até que ponto eu posso ajudar e até que ponto eu necessito de ajuda. Gostaria de convidar vocês para refletir um pouquinho sobre esse assunto. O evangelho de hoje nos convida para isso. Que Jesus possa estar no nosso coração e nós possamos ter ciência sobre aquilo que nós estamos fazendo ou deixando de fazer. Peçamos a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos todos na paz de Deus. Um bom domingo e até o próximo momento de oração.